Rapaz, a minha conversa com o Jacrinha foi a melhor possível, porque além de ser pernambucano, como eu, lá no Rio, eu estava sempre na casa dele, ele sempre convidava. Ele morava na avenida, na avenida Flávia, não. Na época ele morava na praia, já na praia da Barra, ele tinha uma casa muito boa. Eu ia, a gente ficava sentado aí, jogando, conversa fora, mas a gente estava sempre conversando sobre a vida, e o Jacrinha foi um grande, grande amigo, embora a gente tenha quebrado uma vez no programa, foi uma vez que eu saí no meio da música, ele ficou louco, e assim foi. Mas, a minha sede também, porque era um pouco nervoso, quando eu estava cantando, eu tentava cantar, mas ele, no meio da música, ele cortava a música por duas vezes, na terceira vez, eu não entendi, E aí eu ia, eu ia cantar a música, e saí, mas o Jacrinha ria, eu, mas depois eu pedi desculpa, né, foi suspenso na Globo, na ocasião, mas pedi desculpa a todo mundo depois, e o Jacrinha também. E é assim, a gente via assim, graças programas, os amigos nos programas, a gente fazia o acompanhamento dos grandes. Mas você defendiu antes como foi discutido e estourou, né? Ah, sim. Antes nós fomos cantar música que tinha estourado, na época era, eu não sei se era... Mas, eu não lembro mesmo, não vou lembrar, não vou lembrar, sei que vou lembrar. Mas, foi a versão... Eu me lembro do que eu dizia, isso lá. E isso, Leite. E foi muita, muita, muita história. Foi por causa dessa música que ele contratou o conjunto para ficar acompanhando no programa, dentro do programa. Foi uma coisa sensacional, foi uma época gostosíssima. Mas o programa era aquela bagunça no palco, mas lá dentro devia ser super inteligente, organizado, né? Ah, não. A organização ali era geral e o Chacrinha exigia que se fizessem programas ensaiados. Aquela risa lá, aquilo parecia aquela coisa à vontade, mas era coisa ensaiada já, né? Agora, muitas vezes não, muitas vezes partia fazer programa, mas a maior, a maioria das coisas era ali, ali dentro, marcadinho. Mas aí, Leite, qual a importância do Chacrinha naquela época e a falta que ele faz hoje? Rapaz, a falta do Chacrinha, a falta que o Chacrinha faz hoje é a naturalidade, naturalidade, a coisa de si, dele, dele. O Chacrinha tinha, era Chacrinha, era aquilo mesmo que ele tinha no programa, ele era ao vivo. E eu acho que falta um pouco nos programas hoje essa coisa da pessoa ser, ser da pessoa mesmo. As pessoas hoje em dia fazem o programa, um programa muito calcado em cima do, tem que ser assim, né? Eu acho que o Chacrinha foi fundamental, foi fundamental no sucesso dos Chivas, para o Brasil, todo na época. E Chacrinha, poxa, que sou eu que falar com Chacrinha? Chacrinha é maravilhoso, foi maravilhoso e vai ser maravilhoso.